Cuidado Cuidado Desperta Seu samba Já corre perigo Cuidado Acorda Que o samba tá muito mudado Cuidado Que fazendo seu amor Que lhe pede canções É vez de um outro canto Que pede o que você não tem Mas morre lutando Cantando o que sente Não entrega a flor do seu passado E canta A vida que vive não mente Cuidado Desperta Seu samba tá quase morrendo Cuidado Que fazendo seu amor Que de amor vai morrer Mas vale Morrer que viver Enganado Coitado Mas vale Morrer que viver Enganado Cuidado É vez de um outro canto Que pede o que você não tem Mas morre Mas morre lutando Cantando o que sente Não entrega a flor do seu passado E canta A vida que vive não mente Cuidado Desperta Seu samba tá quase morrendo Cuidado Cuidado Que fazendo seu amor Que de amor vai morrer Mas vale Morrer que viver Enganado Cuidado Mas vale Morrer que viver Enganado Cuidado